Olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Como já viram pelo título, eu hoje trago então algumas dicas para vos ajudar a fazer as vossas compras da semana de forma a pouparem mais dinheiro e não gastarem tanto dinheiro como por vezes pode acontecer convosco, visto que acontecia comigo. Então tive que adotar estas dicas na minha rotina de compras da semana porque de facto eu acabava por gastar mais dinheiro do que de facto precisava mesmo e eu acho que estas dicas são muito, muito importantes para quem quer mesmo de facto poupar a fazer compras e não quer fazer compras desnecessárias ou encher um monte de coisas na dispensa que provavelmente acabam por passar a validade. Por isso eu acho que estas dicas podem mesmo de facto ajudar alguém desse lado e espero que ajudem da forma que me ajudam a mim. Por isso espero que gostem deste vídeo. E já agora depois deste vídeo, se achas que há mais dicas importantes a realçar, deixa nos comentários assim as próximas pessoas que vierem ver este vídeo vão ver também nos comentários e eu posso marcar, eu acho que é possível marcar o comentário, realçar o comentário então fica no topo e as novas pessoas que chegarem veem também essas dicas o que é ótimo, lá está, vamos ajudar mais pessoas. A primeira dica que eu tenho a dar pode parecer muito óbvia e de facto é, que é fazer uma lista de compras mas eu quero realçar a importância desta dica e quero realçar que a lista de compras deve ser de acordo com o que de facto falta em casa ou vai faltar em breve em casa, não é preciso acabar o produto ficar sem arroz e depois só vamos fazer as compras depois do almoço, não temos arroz para comer se quisermos comer arroz Então isto quer dizer as coisas que vão faltar ou que já temos em pouco stock as coisas que faltam de facto e não temos urgência em comprar mas precisamos para o nosso dia a dia ou consumimos um bocado durante a semana. Então quando fizerem a vossa lista de compras da semana ou das duas semanas ou do mês depende como é que vocês fazem as vossas compras mas eu acho que devemos mesmo focar-nos em fazer só uma vez por semana porque quando vamos fazer mais de uma vez por semana, imaginemos, vão à quinta-feira, depois vão à segunda-feira também acabam por comprar muitas coisas em diferentes sítios, acabam-nos por estar sempre a comprar coisas que pensamos que precisamos e não estamos mesmo a precisar. Por isso ao fazerem a vossa lista de compras vejam que está quase a acabar ou vão acrescentando as coisinhas à lista por exemplo, começam no início da semana a fazer uma lista então vocês estão a fazer o pequeno almoço e reparam que a véia está quase a acabar adicionam a véia à lista de compras para a próxima semana, estão a perceber? E nesta dica não é só limitar-nos a fazer uma lista porque por vezes o que acontece é que não levamos a lista sequer connosco fazemos a lista e tudo mais mas acabamos por nos esquecer por isso façam a lista no telemóvel onde têm fácil acesso porque no papel acontece-me imensas vezes, eu já, eu já, eu acho que já desisti mesmo de fazer em papel eu adoro escrever mas em papel não dá porque eu esqueço-me sempre da lista o que acaba por acontecer ou esqueço-me de alguma coisa ou compro coisas a mais que pensam que faltam às vezes acontece mesmo, ainda me acontece por isso façam a lista num sítio que seja acessível para vocês acederem em qualquer lado quando estiverem a fazer compras e tentem limitar-se ao que está na lista e claro que eu aqui não é comprar tudo que está na lista e não comprar mais nada mas tentar limitar-se ao máximo ao que tem na lista por exemplo, eu pessoalmente tenho uma lista de compras em meus dinos e eu acabo sempre por comprar um bocadinho de chocolate eu sou viciada em chocolate e não está na lista, obviamente é a mesma coisa nova que é chocolate mas tentar mesmo limitar-se e não comprar os 3 chocolates novos que estão na banca por exemplo, estão a perceber? limitem-se um bocadinho ao que está escrito mesmo e se querem alguma coisa extra de facto tentem limitar essa coisa extra e não comprem 5 coisas extras a dica número 2, também é um bocadinho óbvia mas é aproveitar as promoções mas temos de estar mesmo atentos às promoções falsas que acontecem imensas vezes que é basicamente promoções de 1 cêntimo ou 2 cêntimos e lá está, coisas como arroz, massas e assim que têm muita mais validade se tiverem uma promoção de 30 cêntimos de facto vale a pena porque eu depois faço aqueles cálculos típicos que é se eu comprar 3 pacotes destes de massa eu estou a poupar 1 pacote inteiro estão a perceber? Eu faço esse tipo de cálculos por isso vejam mesmo as promoções porque eu uma vez fui ao Lidl aliás, mais do que uma vez fui ao Lidl e o que aconteceu é que o arroz basmati estava 1 cêntimo mais barato e uma pessoa que não repara na promoção e só veja a cor a cor da promoção, a cor mágica que eles usam para enganar as pessoas e para chamar a atenção se uma pessoa inocente vai e nem sequer repara qual é o valor da promoção está a poupar 1 cêntimo ou seja, um arroz que é 1,5 euro normalmente está 1,49 euro pronto, eu estou a exagerar aqui no preço, eu sei que o preço não é bem esse ou seja, até é mais barato, a cara até acho eu acho que é 1,69 euro pronto, um arroz que é 1,69 euro e está 1 cêntimo mais barato tem que comprar mais 169 pacotes de arroz para ter mais um de graça porque eu faço estes cálculos e neste caso não compensa mesmo nada além disso, na parte das promoções eu, lá está, a dica aqui é aproveitar as promoções no que eu menciono anteriormente que é basicamente promoções mais altas que têm muita validade e se tiverem dispensa vale muito a pena aproveitar promoções e lá está, naquela semana se calhar estão a gastar muito dinheiro em arroz mas talvez não vão gastar durante muito tempo dinheiro em arroz e arroz é uma coisa que se consome imenso pelo menos eu, eu, eu estou aqui a dar o meu exemplo, obviamente e neste tipo de situações, tendo espaço em casa para armazenar esse tipo de produtos quando está em promoção é a melhor altura para aproveitar mesmo produtos com muita validade em promoções altas é a melhor coisinha que se pode aproveitar mesmo pelo menos é a minha opinião nesta parte de aproveitar as promoções e ter cuidado com as promoções falsas ou promoções baixas para enganar o consumidor e mais não sei o quê também temos de ter atenção aos produtos que estão em promoção que de facto não utilizamos, lá está porque vemos um produto que está em promoção mas é uma promoção mesmo boa, daquelas boas mesmo mas é um produto que nunca provamos ou que nem sequer costumamos incluir na nossa alimentação, imaginemos mas a promoção é tão boa que temos que experimentar temos que levar connosco tenham cuidado com esse tipo de promoções porque imaginem que nem sequer gostam imaginem que se esquecem que sequer compraram aquilo guardaram lá na despensa e esqueceram-se daquilo aquilo passou a validade foram 3 euros que vocês gastaram naquela coisa estou a dar o exemplo para nada e com isso, esses 3 euros há mais 3 euros ali há mais 70 centímetros ali há mais 70 centímetros ali e o que acontece é muitas vezes aproveitarmos as promoções que estão à nossa vista de produtos que muitas vezes nem sequer consumimos ou se for preciso são produtos ainda mais caros do que o habitual mas estão em promoção e estão o preço típico desse produto estão a perceber? por isso temos de estar mesmo atentos a esse tipo de coisas os supermercados têm imensas técnicas de marketing para nos fazer consumir mais é normal, nada contra marketing serve para isso mesmo mas nós consumidores temos de estar muito atentos se queremos de facto poupar que é o meu caso por isso eu sei que sou muito a menina das promoções então o que acontece é que eu vejo uma promoção ou isto está em promoção mas eu fico ali a olhar olho para a tabela nutricional olho para não sei o que e depois penso eu vou incluir isto na união de ação? não, pousa pousa porque não vale a pena se não vou incluir não vale a pena sério eu falo por isso a própria o meu armário que é pequenino está cheio de coisinhas que eu não uso porque a Ana Cristina uns tempos atrás era essa pessoa que aproveitava as promoções ao máximo coisas que nem sequer consumia por isso outra dica é comprarem em porções grandes o pacote grande quero dizer em vez de comprarem em unidosos o que acontece é que existe por exemplo bolacha existe a bolacha com um pacote grande vem tipo 30 bolachas eu não sei qual é a quantidade estou aqui a te dar a dizer esse pacote de 30 bolachas por quilo é muito mais em conta do que outro pacote que também tem 30 bolachas mas tem tipo dividido em saquinhos 4 bolachinhas aqui 4 bolachinhas aqui e eu sei é conveniente para levar para o trabalho mas qual é a diferença de pegar num taparoeira é pegar num sei lá papel não é papel de embolho e embrulhar as bolachinhas para elas não ficarem molos e levar connosco qual é a diferença? não há diferença nenhuma nesse aspecto eu normalmente tento fazer sempre isso aproveitar os pacotes grandes comprar o mínimo possível unidosos tanto para também a sustentabilidade do ambiente porque em unidosos acaba sempre por haver saquinho aqui saquinho aqui saquinho aqui já viram o plástico a quantidade de plástico que é que estão a usar não vale a pena mesmo por isso comprar em ponto grande em vez de unidososinhas para levar eu sei que é conveniente mas já sempre volta a dar nesse tipo de coisas compram uma grande e depois levam convosco no tupperware no recipiente e isto também se aplica a iogurtes por exemplo o queijo que for esbatido o pacote grande compensa muito mais de comprar iogurtes individuais a verdade é mesmo essa e cada vez há mais opções de iogurtes proteicos com sabor em ponto grande o que é bom por isso quando virem isso no mercado no supermercado aproveitem se tiverem promoção aproveitem ainda mais porque em promoção vale muito a pena eu até mencionei um produto deste género num vídeo anterior de compras da semana em que eu mostrei o boião grande de iogurte proteico da Lindals que de facto é mesmo muito bom mas só por ser da marca Lindals já fica muito mais caro por isso se não tiverem mesmo problemas em consumir sabor natural ou de usar o sabor natural e colocar umas botinhas de baunilha ou de morango ou assim para dar sabor ou um bocadinho de stevia não sei acho que compensa muito mais honestamente comprar o boião de marca branca de iogurte grego ou queijo fresco batido grande e finalmente uma dica que pode parecer estúpida mas é tão mas tão verdade não façam compras com fome não façam o que acontece é vem o cheirinho a pão vai pão vem o cheirinho a bolo vai bolo passam pela zona dos gelados vai gelado passam pelo lado das carnes não sei vai as carnes whatever o que acontece é que quando estamos com fome tudo nos parece apetecível basicamente então apetece-me queijo queijo tumba tendo 3 pacotes em casa de queijo e depois fica bom belor e é para lixo por isso eu falo por experiência própria eu não posso fazer compras com fome não posso mesmo não só porque eu acabo por comprar sempre mais comida do que preciso mas porque a minha barriga ainda faz mais barulho e dói por isso não façam e pronto estas foram algumas dicas para vocês pouparem nas nossas compras da semana espero que este vídeo vos ajude espero que tenham gostado destas dicas e que de facto utilizem e vejam a diferença se usarem estas dicas digam-me o que acham e se de facto resulta convosco não sei pelo menos comigo resulta eu tenho que usá-las afincamente tenho mesmo que segui-las a regra porque basta falhar uma basta falhar uma que já estou a gastar mais dinheiro por isso eu uso estas 5 diquinhas 5, 4, whatever eu nem sei o número das dicas eu depois vou ver ela e editar o vídeo que eu esqueço mas espero mesmo que vos ajude que tenham gostado deste vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like subscrever o meu canal se são novos aqui gostam do meu conteúdo e também de me seguir no Instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto